Meu nome é Maria Clara, eu tenho nove homens E eu vou contar a música Tira o Álvaro Que é da Elie Regina E eu vou cantar agora, tá? De tanto levar Deixada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá um boa de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais Que bala de carabina Que vendendo estriquinina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver De tanto levar Deixada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá um boa de tirar o álvaro Não tem mais onde furar Teu olhar mata mais Que bala de carabina Que vendendo estriquinina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais Que atropelamento de automóvel Mata mais Que bala de revólver Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado Um beijão E eu espero que eu ganhe Que eu participe do Teu Voz Brasil Kids Tchau 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 Tchau